Hoje o canal Universo do Antigo está em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje vamos visitar Daniel Huck Antiguidades. Ele fica bem aqui, na rua Tenente Paulo Maria Delage, número 207. Quem vai nos receber é o Daniel. Pessoal, antes de nós irmos visitar Daniel Huck Antiguidades, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bora para a vinheta. Entro agora ao Antigo. Vamos ver o nosso trabalho. Pessoal. Ao iniciar esse vídeo, peço a você que se inscreva no canal. Ajude o crescimento do canal. Deixe seu like. Vai estar me dando muita força para que eu vá aos lugares e mortes antiguários. Tá bom? Mostra essa cômoda aqui. Deixa eu passar na posição aqui. Como eu já falei. Um pouco de barulho. Antiguário fica de frente à rua. Muitos carros, ônibus. Vou estar deixando na descrição do vídeo. O telefone do Daniel. Caso tenha alguma dúvida sobre imóveis, preço, pode ligar e falar com o Daniel. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Vou mostrar essa mesinha aqui. O tampo de... Vamos passar a outra mesa. Vamos passar a outra mesa. Vamos passar a outra mesa. Vamos passar mique. Vamos passar a outra mesa. Deixa eu sentir essa luz aqui, tem uma máquina aqui debaixo aqui, mostra também o pé da mesa aqui, que é muito importante. Como eu já disse, vou estar deixando no link da descrição do vídeo, telefone aqui do antiquário Daniel Huck, Antiguidades. Lindo, não é, pessoal? Deixa eu sentir aqui direito aqui, que é medo muito. Logo ali atrás, uma oficina de restauro. Sempre se preocupando com o reuso. E aí Mais uma vez, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like. Peço a vocês que me ajudem no crescimento do canal. Vocês se inscrevendo ajuda muito. Então não esqueça de se inscrever no canal. Estou aqui em Juiz de Fora. Estou aqui em Juiz de Fora. Mostrando o antiquário Daniel Huck Antiguidades. Mais uma vez. A roupa também muito bonita, muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. Estou aqui em Juiz de Fora. 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 Deixa eu ficar em uma posição para que vocês possam ver esse aparador. Estou aqui em Juiz de Fora. Umas ferramentas aqui. Uma parede. Estou aqui em Juiz de Fora. Estou aqui em Juiz de Fora. Estou aqui em Juiz de Fora. Outra cabeceira de cama Bisteu muito aqui Não interessa Ele fica aqui em uma posição Para que vocês possam ver Eu te parei um todo Eu te parei um todo Eu te parei Bati aqui Deixa eu ir caminhando aqui Então pessoal Termino aqui Essa primeira parte do vídeo Não vai embora não Para onde nós vamos Daniel? Nós vamos agora para um segmento do espaço Que é A nossa condição da casa histórica Um acervo cultural Chamado casa de contos Então pessoal Até a segunda parte E aí E aí E aí E aí